Agora vamos às notícias do dia. A polícia falou hoje sobre o caso do bebê de sete meses que foi violentado aqui em Manaus. As investigações apontam que esse crime absurdo foi cometido dentro de um motel. Ao vivo, a Laila Pereira tem mais informações pra gente ao vivo. Laila, bom dia pra você. Quais são as suas informações? Olá, Cléo. O crime foi ontem à noite dentro de um motel no Conjunto Petros, na Zona Leste. Os suspeitos estão presos, aguardando audiência de custódia, que deve acontecer hoje à tarde. Ela diz ser mãe da criança e que ele seria o pai. Mas a polícia está confirmando essa informação porque, até o momento, a criança não tem registro de nascimento. Foram os funcionários do motel que chamaram a polícia. Mas quem vai dar mais informações pra gente é a delegada Juliana Tuma, que está aqui ao meu lado. Delegada, o que os funcionários do motel relataram pra polícia? Relataram que não viram essa criança entrando e que, em determinado momento, escutaram um choro. Acionaram imediatamente a 16ª SICOM que, quando chegou ao local, essa criança já estaria fora do quarto por determinação dos funcionários do motel que tiveram esse cuidado de imediatamente retirar e de acionar a polícia. Levado à década, chegamos, inclusive, a duvidar de que essa criança havia sofrido algum abuso. Porque o simples fato dela estar ali dentro não denota e não confirma que ela teria sofrido um abuso. De modo que ela foi levada para ser submetida ao exame de conjunção carnal e de coitonal, que não deixou dúvidas. Inclusive, ela foi avaliada por dois peritos e não deixou dúvidas acerca daquela situação flagrancial do abuso sexual e de que já havia, já era quanto mais. Esse abuso já era repetitivo e o último tinha sido na data de ontem. Daí, porque a gente entendeu pela lavratura do alto de prisão em flagrante, os dois estão respondendo, os dois foram flagranteados. A mãe, pela conduta omissiva, porque viu e de forma que admitiu ter visto e o suposto pai, pela conduta omissiva. Realmente, ele cometeu o ato. Vão ser indiciados pelo qual crime? Estupro de vulnerável. Foram flagranteados pelo crime de estupro de vulnerável. Ok, obrigada, delegada, pelas informações, Cleo. Então, os dois devem, hoje à tarde, participar da audiência de custódia para saber se eles continuam ou não presos, mas vão ser indiciados por estupro de vulnerável. É com você no estúdio? Obrigada, Laila. Meu Deus do céu, não dá nem para acreditar numa história dessa, né? Bom dia, bom trabalho.